O secretário de administração do governo do estádio do Piauí, Paulo Ivan. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Alivaldo. Obrigado por ter vindo, secretário. O governo anunciou no início do mês, e já está, inclusive, na tabela, o cumprimento do 13º salário. O pagamento será agora, no dia 14. O senhor confirma essa tabela, o cumprimento desse compromisso, secretário? Sim, a tabela, como já vem ocorrendo nos últimos anos, está divulgada na internet, no site do Estado. Qualquer servidor interessado pode consultar o dia em que receberá a sua remuneração ou proventos. Algumas categorias estão paralisadas, como, por exemplo, os funcionários da ADAP, que é a Agência de Defesa Agropecuária. Esse impasse está sendo solucionado, eles pedem aumento salarial. Está sendo solucionado, foi feita uma negociação com eles, e eles, como muitos servidores, estão reivindicando o aumento. Como eu sempre digo, reivindicar o aumento é, com certeza, um anseio justo. Todo mundo almeja, pretende ganhar melhor. Essa situação já foi feita em impacto, foi encaminhado ao Palácio de Karnak, e, naturalmente, o governador, conforme a disponibilidade orçamentária do Estado, financeira do Estado, vai dar uma solução a essa situação. Outra categoria, técnicos fazendários, reivindicam aí uma... Na verdade, é um projeto de lei, eles reclamam que não foi enviado para a Assembleia, o governo está demorando. É uma espécie de promoção que acontece já em outros estados, ou atribuição que a categoria está realizando e não está sendo reconhecida. O certo é que essa paralisação, secretário, tem causado muitos prejuízos na arrecadação do Estado. Eu ouvi até uma reportagem, uma matéria, hoje pela manhã cedo, aí do portal, de que já supera aí alguns milhões, esse prejuízo dessa paralisação, que já dura mais de 20 dias. Como é que o governo está administrativamente tratando essa questão? Bem, o governo teve toda a boa vontade de negociar com o Sindifaz, com o Sindicato dos Fazendários. A principal reivindicação deles era a atribuição, constar na lei a atribuição de lançamento tributário em trânsito. A Procuradoria do Estado fez duas manifestações, no sentido de que seria inconstitucional, já que seria junto com a curso de nível superior. Eles deflagraram a greve, o Estado ingressou com o dissídio coletivo de greve, o relator do dissídio, o desembargador Pedro Macedo, de maneira muito prudente, chamou as partes para negociação, para um acordo. Foi feito esse acordo, no curso deste acordo, o sindicato mais uma vez deflagrou o movimento paredista. E, claro, as medidas administrativas estão sendo tomadas. Na medida que chegam as informações de que houve falta ao trabalho, estão sendo feitos os descontos. Agora, o senhor confirma, de fato, a possibilidade de envio desse projeto de lei, ou o governo descarta, por questão legal? Bem, esse projeto foi feito, foram feitas algumas alterações, recebeu um parecer de um procurador, mas precisa passar ainda pelo crivo do Procurador-Geral. Ainda está nesse pé. E nessa situação transitória, que eles deflagraram nova greve. Isso pode ocorrer ainda este ano, deputado, perdoe, secretário, já que a Assembleia Legislativa está aí na reta final do exercício parlamentar deste ano. Bem, primeiro vamos esperar a manifestação final da Procuradoria-Geral do Estado. Depois disso, será encaminhado ao excelentíssimo governador para que delibere sobre o encaminhamento ou não desse projeto. Este ano, claro, não tem mais como ele ser encaminhado. Projeto algum, se é, que será encaminhado. Agora, outra categoria, secretário Paulo Ivan, diz respeito ao magistério, os professores que já começam a ensaiar movimentação, paralisação por um dia, em relação à campanha salarial para 2012. Já há algum entendimento envolvendo a Secretaria de Educação, Secretaria de Administração e a categoria? Sim, nós recebemos o Cinti, os professores, diversas vezes. Tanto o secretário Atla, quanto eu, recebemos a categoria diversas vezes. O Estado do Piauí, Alivaldo, é bom que se diga, é um dos estados que cumpre o PIS Nacional do Magistério. O PIS Nacional do Magistério, que hoje é de 1.187 reais e acho que 4 centavos, esse PIS já vem sendo cumprido pelo Estado como vencimento, na forma da decisão do Supremo Tribunal Federal. De modo geral, como o senhor avalia o ano, o primeiro ano desse segundo mandato do governador Wilson Martins, do ponto de vista do serviço público estadual? A situação é de estabilidade? A situação, felizmente, é de estabilidade. Nesse momento estão sendo honrados todos os compromissos do Estado com o servidor. Não houve, graças a Deus e naturalmente graças a um trabalho de contenção de gastos, não houve atraso da folha, não houve nenhum percalço, nenhuma atribulação maior para o servidor do Estado do Piauí. Isso vai acontecer em 2012 também? Ou seja, calendário anual de pagamento, o cumprimento, o fiel cumprimento desse calendário, senhor? Isso é uma boa tradição iniciada na gestão passada, que deve ser mantida. Vai ser publicado calendário, haverá toda uma programação do mesmo modo que já vem ocorrendo há alguns anos. O presidente do IAPEP, Flávio Nogueira, tem alertado constantemente para a situação deficitária do órgão em função dos acúmulos de pensões e aposentadoria do serviço público. Essa situação respinga de alguma maneira na Secretaria de Administração? Sim, sim. O Estado do Piauí hoje tem um problema muito grande com o fundo de previdência. O fundo de previdência que foi criado pela Lei Complementar 39, de 14 de julho de 2004, esse fundo hoje acumula, em média, um déficit mensal de 35 milhões de reais. É uma situação preocupante. E o Estado, inclusive o IAPEP... E a tendência é crescer, não é? A tendência é crescer e o IAPEP fez um encontro com especialistas e está sendo estudado uma maneira de que fazer para minimizar, ou pelo menos para o futuro, diminuir esse déficit. Aqui é a Joana Machado. Vamos aqui atender algumas perguntas de telespectadores. A Joana Machado é do bairro Iniga. Ela expõe a seguinte situação, secretário Paulo Ivan. A primeira parcela do 13º salário dos comissionados foi paga com base no vencimento, sem levar em conta gratificações. E a condição especial de trabalho deve ser, de serviço aqui tem. O governo pretende rever esta decisão e pagar o valor integral já no pagamento da segunda parcela? Sim, na segunda parcela será pago o valor integral. Dona Joana, não é isso? Dona Joana, será pago sim. Há muitas perguntas aqui, secretário, mas eu vou resumir todas elas. Eu sei que a preocupação sua é que esse servidor que passou em concurso está aguardando militar e civil. De uma maneira geral, como é que está a expectativa de convocação ou de realização de concursos no serviço público do Estado? Em convocação, o Estado deve chamar professores do concurso passado, policiais militares, bombeiros militares e agentes penitenciários. Não tem uma data definida, mas é certeza de que haverá a nomeação. Com relação a concursos, há o concurso da saúde em curso e está autorizado e já está sendo feito o edital num concurso para a Secretaria de Segurança, para escrivão, agente, perito criminal, perito médico legal, odonto legal em várias cidades do Estado do Piauí. Na PM, por exemplo, o restante dos concursados serão chamados? Devem ser chamados, há uma carência muito grande de pessoal na área de segurança. Isso ainda este ano, secretário? Não, este ano já não há tempo. Não há mais tempo. Não há tempo. E eu agradeço a sua presença, a atenção e até aqui uma manifestação de apoio pelo trabalho do senhor Zé Ataqui. O Tourinho do Choque, parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve na Secretaria de Administração, secretário. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, foi eu que agradeço.